Olá, tudo bem? Muito prazer, me chamo Bruno Luan Ferreira Silva Santos, graduando do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia e participante do programa Residência Pedagógica. Este vídeo que eu estou apresentando é um trabalho para o Congresso UFBA 75 anos, onde iremos apresentar uma breve sistematização de uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, elaborada no subprojeto de Educação Física, orientado pela professora preceptora Michelle Venturini e pela professora doutora da UFBA Regina Marquesi. A intitulação do nosso trabalho é Aulas de Educação Física no Ensino Médio do Instituto Federal da Bahia. Como pensar o ensino em tempos de pandemia? Esta pesquisa busca explorar metodologias, Essa pesquisa busca explorar metodologias, se elas foram abrangentes, de que forma foram aplicadas no ensino da Educação Física nesse período de pandemia, e através da reestruturação do ensino como um todo dentro desse novo cenário. O problema da pesquisa, a nossa pergunta que norteia o nosso estudo, quais são as estratégias, quais são as estratégias metodológicas que os professores de Educação Física do Ensino Médio do IFBA desenvolveram durante o período de pandemia? A gente quer saber como foi esse início, esse início das voltas às aulas, como foi o decorrer dessas aulas, como foi essa questão do choque, porque todo mundo, a aula de Educação Física, todo mundo tem em mente que aquela aula presencial, que aquela aula ativa, como foi o decorrer dessa aula, como foi que ela se desenvolveu. A gente traz aqui também, no nosso objetivo, que é apresentar justamente as metodologias metodologias que foram desenvolvidas nesse período, como foi o desenrolar, o desdobramento do trato pedagógico no cenário atual de pandemia. É um cenário mundial em relação à educação, como é que está sendo desenvolvida essa nova educação, nessa nova era digital. É importante salientar que é uma pesquisa de campo, com o instrumento de coleta de dados, que é o questionário, claro, respeitando todos os procedimentos de segurança, vale salientar, e somadas às pesquisas bibliográficas e documentais para tais investigações. A gente, nesse início, o resultado que a gente espera é justamente procurar entender. procurar entender como foi a elaboração, nesse início de pandemia, do projeto disciplinar do Instituto Federal da Bahia, principalmente voltado para as aulas de educação física. A gente gostaria de saber mais a respeito como foi esse desdobramento do planejamento dessas aulas, como foi que elas foram inseridas nesse ambiente virtual. Vale salientar que a gente não vive numa bolha, nem todo mundo tem acesso às novas tecnologias, infelizmente, isso ainda é uma realidade no Brasil. E aí, nosso estudo, ele procura entender melhor e quer trazer esses resultados na conclusão dessa pesquisa para entender melhor quais foram as estratégias lançadas no Instituto Federal da Bahia e quais poderiam ser as estratégias para tentar atender o máximo do nosso público, que são os estudantes do Instituto Federal da Bahia. Essa é a pesquisa que está sendo desenvolvida no programa Residência Pedagógica. E eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado e tenham um ótimo dia!